O CR da ZO É o cara sem limite Bora, relaxa, eu tô aqui mina louca Bora, relaxa, eu tô aqui mina louca Tá mais de duas horas, como eu piro na tua boca Tá mais de duas horas, como eu piro na tua boca Vai dar câmera do Max lá 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 Tudo não para de lamber Tudo não para de chupar Tudo não para de lamber Tudo não para de chupar E aí CR da ZO, e aí Belux Tá mais de duas horas, como eu piro na tua boca, essa maluca Aê! Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem bota é louco Mas quem come ela sorri Pirulito que bate, 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 bate na boca dela Pirulito que bate, 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 bate na boca dela Ei para que eu vou gozar Ei para que eu vou gozar Se não você fica louca com o copo pra no Max lá Se não você fica louca com o copo pra no Max lá O CR da ZO O CR da ZO É o cara sem limite Para, relaxa Eu toque em mina louca Para, relaxa Eu toque em mina louca Tá mais de duas horas, como eu piro na tua boca Tá mais de duas horas, como eu piro na tua boca Vai dar o câmbio no Max lá Vai dar o câmbio no Max lá Cobra no Max lá Tudo não para de lamper Tudo não para de chupar Tudo não para de lamper Tudo não para de chupar E aí CR10O E aí BELUX Tá mais de duas horas, como eu piro na boca, essa maluca Aê, pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem banca é louco, mas quem come ela sorriu Pirulito que bate, 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 bate na boca dela Pirulito que bate, 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 bate na boca dela Ô para que eu vou gozar, ô para que eu vou gozar E se não você fica louca com o contrato Maxi lá Se não você fica louca com o contrato Maxi lá